Shalom igreja, shalom pai, shalom mãe, chamo-me Yara Chiteng, nós representamos a Europa, ou bem dizer, a célula de Luxemburgo. Agradeço a Deus pela oportunidade que foi me dada neste dia maravilhoso e muito importante para mim e creio que para toda a igreja e todos os telespectadores que estão nos assistindo em todas as redes sociais. É com alegria, mas também com tristeza, que venho aqui por este meio apelar aos irmãos de todas as nações, não só aqui presentes, mas também aqueles que assistem. O Pai há tempos ofereceu-nos aqui em Don TV, de graça. Nós recebemos libertação, fomos curados, fomos abençoados e recebemos tanta bênção que não somos merecedores. Quem está de acordo comigo, levanta as mãos. O Pai faz muito por nós, pelas nações, por todo o mundo. Nós dizemos que amamos o Pai com palavras, mas não fizemos o suficiente para mostrar a gratidão que nós temos para Deus, não para o Pai. Aqui em Don TV não é para o Pai, é para nós, porque nós fomos salvos e temos que salvar as nossas famílias, nossos amigos e o povo de todas as nações. Então, eu apelaria aos irmãos a refletirem hoje e fazerem algo por esta causa. O Pai vem apelando, os irmãos, a pastora até fez o louvor, mas eu sinto que as coisas estão a andar com o pé de galo e nós estamos a andar com passos de anjo. Então, eu creio que não é importante para os irmãos. Eu notei, eu estou aqui há quatro dias, que todos os irmãos ricos, de classe alta, classe baixa e média, têm um telemóvel. Mas não é uma necessidade, é um luxo. Mas não conseguimos fazer mais daquilo que deveríamos, que é alcançar os números necessários para as plataformas. O mundo chega a fazer mais que nós próprios, os evangélicos. Nós amamos Jesus, somos salvos, mas esquecemos. Os livros estão à venda, o Pai faz tanto por nós e nós não soubemos agradecer como deve ser. Eu apelo aos irmãos que até pelo menos o próximo aniversário do nosso ministério, que alcançamos esse número de pessoas e das plataformas tem se alcançado para agradecermos a Deus como forma de gratidão de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas através do nosso Pai. É um choro para mim ouvir sempre pelas redes sociais que os irmãos, os missionários apelam dia e noite, que quase que até perdem a saliva, que temos que agir, fazer algo. E nada acontece, na verdade, nada acontece. Se nós falarmos com nossos amigos, nossos familiares, e aqui não tem ninguém que não tem nada, não tem. Porque todo mundo chegou até aqui, ninguém veio a pé. Então vamos fazer algo, irmãos. Esse é o meu maior desejo. Se eu tivesse mais férias, eu ficava em Moçambique até essa situação acontecer. Mas infelizmente tenho que trabalhar. Mas eu volto e eu espero que nós todos somos fortes e unidos e vamos cumprir com as regras, com os deveres da casa. Assim como nós cumprimos com os deveres das nossas próprias casas. Aqui também é nossa casa. Então temos que cumprir com as necessidades. Muito obrigada. Shalom, igreja. Meu jambor de Tengue, eu falo francês. Ok? Eu queria simplesmente dizer duas palavras. A nossa plataforma, Kingdom TV, Zoom, é o único instrumento para propagar a palavra de Deus Através do nosso Pai Apóstolo Através do nosso Pai Apóstolo Para ganhar muitas almas A cada um de nós A vida É um sacrifício Eu peço a todos Que cada um de nós Que cada um de nós façamos um sacrifício para salvarmos a plataforma Amém 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 Amém